Tá aí ó, nivelado de 24 metros na TNT aí ó, vamos tá dando um hook, da hora o goleiro Ah, caralho Aham, filho do GC, cadê seu pai? Seu pai tá aí? Você viu o balançado? Você é mais velho Tudo bom? Legal Tá com o ex Você tá com o voo esse tio Você é o voo e você é o tio Olha aí Ah, senão não vai não 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 Ah, por que você tá com a doa? Ah, velho Me dá um pouco Aliás, cara aí ó Vamos lá, cara aí ó Aqui ele está. 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 Aqui. Aqui ele está. Aqui ele está. Aqui ele está. Aqui. 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 Aqui.